A Uniarc esteve presente também no terceiro dia da Espaciaf, que aconteceu em Friburgo. A Universidade participou da feira repassando informações por intermédio do projeto de plantas medicinais do curso de farmácia, com atividades recreativas com o curso de psicologia e atendimentos voltado à beleza com o curso de tecnologia estética e cosmética. Além disso, a Uniarc, por intermédio da Web Rádio, em parceria com a Ciaf, foi a responsável pela comunicação radiofônica da feira. A Espaciaf foi um evento voltado à economia de Friburgo e região. Bom, boa tarde a todos. A gente agradece a presença da Uniarc e o apoio todo cedido à Ciaf no empreendimento desse evento. A gente sabe que quando tu pensa em grandes eventos como esse, em feiras principalmente, as parcerias são fundamentais. E a Uniarc foi parceira desde o começo, o nosso principal apoiador aqui na feira. Desempenha um papel também de desenvolvimento regional importante aqui na região, aqui na cidade. E essas parcerias, elas são fundamentais. A Ciaf, enquanto entidade associativista, ela tem por intenção agregar esse tipo de parceria, esse tipo de movimento, esse tipo de atividade. Então, a gente agradece a Uniarc, grande parceira do evento. Esperamos contar também com mais parcerias para próximos eventos, grandes eventos como esse de hoje aqui. E aí E aí Obrigado.